Fauser, você foi o primeiro vacinado aqui em Blumenau, como é que você se sente e como é que foi essa experiência? Cara, pra mim é uma alegria muito grande ser vacinado, vendo que nesse período de sofrimento, de tristeza, pelas pessoas que perderam seus entes queridos e agora vendo uma saída pra esse combate, pra essa população começar a ter uma sobrevida de felicidade e alegria, é muito grande, é muito grande pra mim, é uma satisfação imensa. Você atuou sempre na luta contra a Covid, você trabalhou na parte da hegemônica, é isso? Sim, desde o início que começou lá, desde a abertura, desde a estruturação, estava presente, todo esse período acompanhando etapa por etapa. Como é que você se sente agora recebendo a vacina e sendo o primeiro a receber aqui em Blumenau? Feliz, cara, muito feliz, cara, muito feliz e muito seguro, seguro com a vacina, tenho certeza que pelos órgãos que é provável e feliz mesmo de estar vendo que está tendo um caminho agora, uma salvação por essa doença. Você é enfermeiro, você viu muitas pessoas que tiveram a doença, que passaram por isso, o que a vacina representa pra você? A vacina representa pra mim segurança, oportunidade, entendeu? A alegria de poder de novo ver meus amigos, ver meus entes queridos que estavam um pouco afastados em respeito disso e esperança, esperança de novo pra nós podermos de novo ver esse dia a dia feliz, esse dia a dia entre as pessoas na cidade, nas praças, nos shoppings, isso é o que representa pra mim. Você tá na linha de frente, foi vacinado, pras pessoas que também podem ser vacinadas, né, estão nessa primeira fase, segunda fase de vacinação, qual é a sua dica, qual é o seu recado pra eles? Eu espero que eles vacinam, vacinem mesmo, porque isso é uma segurança pra nós, como profissional, como cidadão, pra ter uma nova oportunidade de começar a viver o dia a dia novamente. Você vai voltar agora ao trabalho, né, novamente continuando, atuando na luta contra a Covid-19, depois de ser vacinado, dá uma segurança a mais? Dá, com certeza, eu vou voltar e com certeza sim, tá? Bem mais tranquilo já. Perfeito, muito obrigado. Obrigado.